Música Estamos de volta na programação aqui do Giparaná Notícias, décima Rural Show Internacional, né? Primeiro dia indo embora, já passa das três e quase três e meia da tarde, estamos aqui mais uma vez ao vivo Com todos os 18 sites pelo estado afora, mostrando os atores que fazem parte desta Rural Show Internacional Antes de conversar com o nosso próximo convidado, ele vai falar do Nota Legal de Rondônia Deixa eu só lembrar você o seguinte, falei um pouquinho agora, falei da vacarone em Giparaná Moda Cauta, né? Está chegando o período de agropecuária, de festas, agropecuárias no estado E aí você vai no Instagram agora, marca duas pessoas no Instagram do Giparaná Notícias Você marca duas pessoas e aí você concorre amanhã às três horas a cem reais em compras lá na vacarone Bem, três e vinte e seis da tarde agora, estamos ao vivo e a gente vai conversar com o Nicandro Campos Ele é o coordenador do programa Nota Legal Rondônia, de Rondônia, Nota Legal Rondoniense Eu tenho certeza que você talvez já tenha feito o cadastro aí do celular, já tenha talvez ganhado na raspadinha Tenha ficado bem perto de ganhar nos sorteios trimestrais aí Mas se você por acaso não ganhou ainda, o Nicandro está aqui para conversar com a gente Para falar, inclusive, pela primeira vez, o Nota Legal Rondônia vai ser sorteado aqui dentro da Rural Show, não é isso? Boa tarde Bom, boa tarde, obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente, para a gente divulgar o nosso programa Que a gente está trabalhando com bastante carinho, inclusive como você bem disse A gente hoje está com o stand do Nota Legal aqui no Rondônia Rural Show, lá no pavilhão da SEDEC Então nós temos o nosso stand lá, a gente está distribuindo brindes, a gente está fazendo brincadeira com as crianças Tem o Notinha que faz sucesso com a criançada, vamos lá, acho que você vai lá fazendo a criançada, tirando foto e tudo mais Então, e como você bem disse, a gente vai ter mais tempo de falar, mas a gente vai fazer agora um sorteio O sorteio trimestral que a gente faz, né? A cada três meses E a gente sorteia prêmios mais vultuosos, ou vultosas em dinheiro Então são 5, 10, 15 e 20 mil reais, que serão sorteados agora, sexta-feira, às 16 horas, ao vivo aqui no palco do pavilhão da SEDEC Lembrando que para ganhar nesses sorteios, participar do sorteio efetivamente O cidadão compra em qualquer loja, em qualquer comércio do estado, vai lá e pega a notinha e cadastra no aplicativo Mais ou menos isso É bem mais fácil, a gente colocou assim, três passos bem simples Primeiro passo, entrar na sua loja de aplicativo, seja qual for o teu telefone, você tem uma loja que você costuma baixar todos os aplicativos seus Você procura lá, nota legal rondoniense A câmera está pegando? Esse aqui é o nosso logomarco Então o aplicativo vai ter essa mesma carinha lá Aí você baixa o aplicativo no seu celular, aí você vai fazer o cadastro Nome, CPF, e-mail, bonitinho lá, todos os dados, data de nascimento, cadastra uma senha Aí você vai recebendo o seu e-mail, para você poder confirmar É uma questão de segurança para o próprio usuário, para ter certeza que foi ele mesmo que cadastrou Aí ele recebe lá, a partir daí ele já está cadastrado no programa Inclusive, é importante falar isso porque tem gente que não se cadastrou ainda Mas dá tempo de concorrer nesses sorteios Por quê? Porque assim, você coloca o CPF Baixar hoje o aplicativo, fazer o cadastro, já concorre no sorteio É, porque é o seguinte, a cada R$50,00 em compra, você ganha um bilhete para concorrer no sorteio Como é trimestral, esse trimestre começou em 1º de abril Então todas as compras que você fez, do dia 1º de abril até agora Quando você baixar seu aplicativo, você vai olhar, todos esses cupons vão estar lá E eles vão estar somando para poder concorrer nesses cupons Então, por exemplo, se 1º de abril até agora, você pedir o CPF em R$500,00 de compra, por exemplo Somando todas as notas, deu R$500,00 Você vai ter 10 números para concorrer no sorteio que vai acontecer na sexta-feira aqui Então, quer dizer, dá tempo A pessoa, eu costumo falar assim, a não ser que a pessoa não goste de dinheiro Por quê? Porque não precisa fazer mais nada Você não paga para se cadastrar Você não paga mais só colocar o CPF na nota Você já vai fazer a compra, é só colocar o CPF na nota E corre o risco aí de ficar na sexta-feira R$20.000,00 mais rico, quem não quer? Olha aí, já encerra Rural Show com... Rapaz, com chave de ouro Olha aí, beleza Maravilha Lembrando que há R$20.000,00, mas tem outros prêmios também, né? Então, nos sorteios trimestrais, são 4 prêmios Um de R$5.000,00, um de R$10.000,00, um de R$15.000,00 e um de R$20.000,00 Então, são 4 rondonienses que serão agraciados por esses prêmios Beleza Só que além dos prêmios trimestrais que são mais vultuosos No próprio aplicativo, cada cupom fiscal que tem lá Contanto que esse cupom seja acima de R$10,00, é o único limite que tem Você comprou lá R$12,00, beleza E pediu o CPF na nota Esse cupom já vai direto para o seu aplicativo Lá no aplicativo, quando você clicar nesse cupom Primeiro que você vai ter a chance de fazer uma doação por uma entidade Porque aparece lá uma lista com... Hoje nós temos por volta de 46 entidades, se não me engano, cadastradas no programa São de vários municípios São vários municípios do estado todo Essas entidades entraram no site, cadastraram Passaram por uma rigorosa avaliação Eles têm que ter cadastro no CISPAR, têm que apresentar o projeto e tudo mais Depois que a nossa equipe avalia e eles entram no projeto No programa, aí eles fazem parte dessa lista Então quando você tiver o seu aplicativo Você fizer a leitura do cupom Você clicar lá A primeira coisa que vai aparecer quando você clicar É para você escolher uma dessas entidades Aí você escolhe a entidade que você se identifica mais e tudo mais Inclusive a gente tem uma facilidade que a gente pode favoritar a entidade Tem um coraçãozinho do lado Então por exemplo, vamos dizer que você... Nós somos de Paraná As entidades aqui, que eu me lembro, tem o lado idoso, tem a orquestra em ação Não lembro se tem mais alguma Mas aí por exemplo, se é uma dessas a sua preferência, você favorita ela Aí toda vez que você abrir, ela já vai ser a primeira Primeira, segunda, você pode fazer isso aqui, beleza Aí você escolhe uma entidade Quando você clicar na entidade, ela vai ganhar 25 centavos E aí vai para a próxima tela, que é a da raspadinha Aí você pode raspar E aí você corre o risco de ganhar de 50 a 500 reais na hora Não recebe na hora É importante falar isso, porque tem gente que fala assim Eu ganhei e ainda não recebi Só que é o seguinte, a pessoa recebe Aí ela aperta um botãozinho de solicitar depósito A gente só faz o pagamento uma vez por mês Por quê? Porque tem que mandar para o banco e tudo mais Então, por exemplo, a gente gera na primeira quinzena Quando entra o próximo mês, a gente gera do mês passado todinho Aí tem todo o trâmite, né? Gera o arquivo, cria uma planilha, coloca no processo Manda para controle interno, manda para pagamento Manda para um monte de coisa Para depois mandar para o banco, entendeu? Eu lembro, se eu não estou enganado Mas eu lembro que a gente cadastra no próprio aplicativo o banco, né? O número da conta, alguma coisa desse sentido Isso, os dados bancários, exatamente Eu lembro de alguma coisa assim Obrigado por falar isso, sabe por quê? Porque tem gente também que é o seguinte Não é culpa da pessoa de jeito nenhum Porque às vezes acontece De cadastrar um dado bancário errado Por exemplo, uma coisa que tem dado dor de cabeça para a gente A gente está tentando consertar isso na programação Tem quatro campos para preencher Aliás, seis campos, na verdade Você escolhe o banco primeiro Mas aí não tem erro, porque você vai escolher o teu banco Só que aí depois tem agência E número verificador Depois tem número da conta E dígito verificador da conta também Esses quatro campos têm dado problema para a gente Por quê? Porque, por exemplo A maioria dos bancos Tem muita gente que tem banco digital hoje em dia Vou fazer propaganda? Se eu falar o nome de um banco, por exemplo? Não, pode ficar à vontade Por exemplo, o Nubank Nubank é um que muita gente tem É o mais conhecido hoje É o mais conhecido, né? É o que me veio à cabeça Não estou ganhando nada Mas aí, por exemplo A pessoa tem o Nubank A agência do Nubank é 0001 Porque eles não têm agência física Então não tem dígito verificador Todos os bancos digitais têm lá a conta Agência 0001 É o número da agência Beleza Aí a pessoa, na hora de cadastrar Ela vê um campo lá E ela fala assim Tem que preencher todos Aí ela preenche assim Agência 000 Diz do verificador 1 Dá erro, né? Dá erro Porque daí a gente manda A gente gera o arquivo Manda para o Banco do Brasil O Banco do Brasil faz a distribuição Chega lá no Nubank O que acontece? Volta Aí a pessoa Ah, não recebi Entendeu? Então, cara A gente está tentando resolver Com alguma coisa do tipo assim Quando o cara escolher Nubank A gente não deixa ele preencher Só que isso é programação E eu não sou eu que programo A gente tem uma equipe E as pessoas acham que Cara, essa secretaria Deve ter uma equipe Do tamanho do Facebook É um cara Que é disputado a tapa Para fazer Você imagina o tanto de coisa Entendeu? Então assim É muita coisa A gente pena É tudo gente É gente como a gente Que trabalha lá, né? Somos seres humanos E aí a gente passa por isso E a gente falava em off Nicandro Você falava do pioneirismo, né? Uma coisa que vocês começaram Sim Com uma ideia E aí esse é um dos fatores Não, o aplicativo Só um probleminha, né? É isso que eu estou te falando Por exemplo É porque a gente vê, por exemplo Hoje o Uber funciona com a beleza O Facebook funciona com a beleza O Urbano Norte funciona com a beleza Só que é o seguinte Um dia eles começaram E começaram cheio de erro Cheio de bug E vai Vai ajustando Isso aí é o conceito de startup Você começa, lança Tem um monte de erro O pessoal reclama Você vai lá, conserta E é o que a gente tem feito Não que a gente tenha lançado De qualquer jeito De forma alguma Não estou falando isso Mas a gente lançou Com essa ideia De que, olha A gente vai fazer Já está rodando Só que vai ter um ajuste Aqui, outro ali E esse ajuste Vem com as observações Dos usuários Então o usuário Pega e reclama Alguma coisa Mostra pra gente O que tem A gente vai lá Dá uma consertada aqui Atualiza E assim Vai se comparar O aplicativo Do jeito que está hoje Com o dia que lançou Uma diferença tremenda Você teria como dizer hoje Qual é a entidade Que mais tem sido beneficiada Com o programa? Olha A mais Eu não tenho certeza absoluta não Mas como eu falei aqui Como nós estamos em Jiparaná E eu falei inclusive O nome delas Essas duas que eu falei Aqui em Jiparaná São umas das que estão sempre Que tem trabalhado mais Que é do lado idoso Do Aurélio Bernardi A Orquestra em Ação Que é da De uma É porque eu visitei Uma vez A última vez que eu vim aqui Eu visitei Eu lembro que é uma escola Mas eu não lembro o nome da escola Mas é a Orquestra em Ação A Aurélio Bernardi E tem uma de Acho que é de Rolim A Cernique Cernique é de lá? A Cernique é uma campeã também Porque é o seguinte Também o que acontece? Assim como aqui é feito de ser humano As entidades também são Então as vezes a pessoa escuta E fala assim Cadastra lá que você vai ganhar dinheiro Não é assim Não é à toa Porque se eu vou só cadastrar E esperar vir Você vai contar com a sorte E é pouco Não Os caras estão trabalhando Feito gente grande Entendeu? Eles distribuem Aquelas urnas Dos supermercados Eles tem voluntários Que vão lá Pegam os cupons Fazem a leitura Fazem doação Então eles estão trabalhando muito Para poder conseguir É Conseguir ter um resultado Para as instituições deles Eu vi que ali do lado Do estande Tem um auditório ali É ali que vai ser o sorteio Na sexta-feira? Não Tem um palco Tem um palco ali Vai ser ali Vai ser ali Do ladinho ali Contamos com vocês Não sei se dá para levar Algum equipamento Para filmar Mas a gente vai estar ali Se vocês puderem dar essa honra Para a gente Inclusive eu e o Max Nós temos aí pelo menos Uns 50 cupons Você sabe o que eu torço? Eu torço para eu sortear E o sorteado está no palco Para dar um grito ali na hora Você já pensou? A gente fez um Aconteceu mais ou menos isso Porque no final do ano A gente fez uma ação Lá no Porto Velho Shopping Não por ser o shopping Mas assim Não é Não é favorecendo o shopping Mas é Foi um piloto Como é mais fácil Para a gente estar em Porto Velho Mesmo Fizemos uma parceria E é o maior centro comercial Do estado Então 700 mil pessoas Passando por ano Final de ano Por mês ali Final de ano Exatamente Aí nós fizemos a parceria lá E a gente fez o sorteio De final de ano Sorteio de Natal A gente fez no palco Do Porto Velho Shopping Só que ali foi Foi assim Nós sorteamos 300 mil reais Foram 32 pessoas Mais ou menos E aí tinha gente Que não estava lá Só que tinha gente Que estava lá E falou Olha fulano Esse fulano Eita eu conheço Aí o pessoal Ligou e o pessoal Já veio Então assim Não tive a sorte De ter alguém Lá no palco Na hora assim Ganhando Mas o pessoal Foi lá E ainda recebeu o cheque Na hora De repente vai ter alguém aí Cara eu torço Eu torço Eu acho que vai ser muito legal Ô Nicandro Prazer Conversar com você aqui Eu tenho certeza Que algumas dúvidas Foram tiradas E certamente se tiverem outras O stand está ali Até sexta O stand está ali A gente não só está tirando dúvida A gente está também Ajudando as pessoas A cadastrarem A gente está mostrando O que é o programa Porque a gente sabe Que tem muita gente Que ainda não sabe Você sabe melhor do que eu Que na época de pandemia A gente não pôde gastar mídia Com outra coisa Que não fosse prevenção A covid Saúde Prevenção e tudo mais Então a gente lançou O programa em julho A gente relançou na verdade O programa já existe Há 10 anos ou mais Nós relançamos O programa em julho De 2021 Esperávamos fazer Um grande barulho E não pudemos fazer propaganda Então assim Foi mais ou menos frustrante Inclusive em off Também a gente estava Conversando aqui Fora nos bastidores A gente A parte do pagar Pelo pioneirismo Porque a gente Não tinha parâmetro Nós pensamos assim Ah vai ter umas 250 mil pessoas Até o final do ano Hoje a gente está com 120 Mas é o que eu estou te falando A gente não tinha com o que comparar Era mais a nossa vontade mesmo Então hoje nós estamos com 120 downloads feitos Os usuários e tudo mais E estamos trabalhando aí para aumentar cada vez mais E graças a vocês a gente está conseguindo cada vez mais Beleza Boa sorte então Boa sorte no trabalho Parece que é longo É árduo né Mas é prazeroso também Exatamente Beleza A gente conversou aqui com o Nicandro Campos Coordenador do programa Nota Legal Relembrando que na sexta-feira Na sexta-feira o sorteio Sorteio aqui na Rural Show E quem estiver aqui Vai lá na nossa estante Que tem prêmios Ah tem brindes A gente está passando lá também Tem caneta Tem caneca Tem sacola Tem um tanto de coisa Que a gente está distribuindo também Para ajudar a divulgar o programa Beleza então Daqui a pouco nós voltamos Nós estamos na cobertura da décima Rural Show Internacional